Coro Gondon Queringue de Coro Gondon Queringue de Coro Gondon Coro de cor, sombra de som de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba em samba em som De vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Bico de pena, pio de bem te vi Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o salto de uma rã Coro Gondon Coro Gondon Queringue de Queringue de Queringue de Coro Gondon Queringue de 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 De samba em samba em som Onde vai e vem, de ver, de ver, de ver, tá de capim Pico de pena, pio de ventivir Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A amo, sapo, salto de um marrão Pico de pena, pico de pena, pico de pena Pico de pena, pio de ventivir Amanhecendo sim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A amo, sapo, salto de um marrão Corangodô, corangodô, queringue-de, queringue-de, queringue-de Queza-ingue, queza-ingue-de, queringue-de E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto